Os vazamentos que você não vê são grandes ladrões de água. Mas é fácil descobrir. Feche todas as torneiras e saídas de água e verifique o hidrômetro geral. Se ele continuar rodando, procure um profissional para localizar onde está o vazamento. O desperdício de hoje é o que falta amanhã.